Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje, que é um compilado que vocês enviaram aqui no e-mail rafabartoski.com. É nesse e-mail que você pode enviar vídeos tipo esses que nós vamos ver hoje, ou vídeos de você fazendo o seu cabelo. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre o meu emagrecimento, né? Que eu falei que ia trazer algumas receitas pra vocês, né? Deixa eu só deixar claro, gente, que eu não vou trazer a receita pro emagrecimento. Eu falei que eu vou trazer algumas receitas sobre o que eu comi, né? Nesse período que eu decidi emagrecer. Lembrando, gente... Ah, eu achei vocês tão fofos falando, né? Eu não comentei porque a gente não gosta de comentar sobre o corpo dos outros e tal, né? Achei bem... Eu tenho os melhores inscritos, gente! Eu sempre tenho a agradecer a Deus porque vocês são as melhores pessoas do mundo. Mas, enfim, eu decidi emagrecer por conta do meu rosto, né? Eu achava que o meu rosto tava muito redondo e me incomodava muito. Meu corpo, ele sempre foi magro, sempre foi... É que vocês não me veem, né? Deixa eu levantar pra ver se vocês conseguem ver. Eu sempre fui magro, sabe? Mas... É... Meu rosto no vídeo, o vídeo vocês sabem que ele engorda, né? Então me incomodava muito porque eu engordei na pandemia e meu rosto ficou um pouquinho mais redondo. Aí eu decidi tirar o açúcar e... faço várias receitas, né? Mais fits pra poder emagrecer. Então, é... Por isso que eu consegui perder peso rápido, né? Em duas semanas, praticamente, até menos. E... Não é milagre, né, gente? Então não tem uma receita milagrosa, né? Pode ser que as minhas receitas ajudem bastante gente e pode ser que, né? Demore um pouco mais. Mas eu vou trazer, tá bom? Assim que eu conseguir fazer um vídeo de receitinha assim, eu trago pra vocês, tá bom? Agora, bora pro vídeo de hoje. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero falar com você aí, que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se foi prazer, eu sou o Rafa Bartowski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve, é claro, vai. Deixa seu like, porque eu sei que, meus queridões e queridonas, já deixa um like bem no início. Seja super bem-vindo ao meu canal. Hummm... Um cabelão... Lisão... Mas, gente... Olha isso aqui do lado direito. O que é isso? Volta, 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 volta. Um cabelão liso, lindo, né? Mas, gente, vocês não concordam comigo? A gente tem que ser do time do meme. Se não está dando frutos, corta. Se não está produzindo, corta. Volta. Tem como, gente, ficar com um cabelo desse tamanho, mas no lado todo quebrado? Não é mais bonito cortar bem ali, ó. Perto de onde tá a manga daqui da... Da... Meu nome? Da capa dela. E deixar retinho pra ficar com... Volta. Não é melhor, gente, cortar bem ali pra deixar um cabelo bonito, com um volume embaixo, do que assim, ó. Só tem uns fiapinhos, umas pontinhas. Não. Definitivamente não é bonito. Só o meio aqui que tem um fio até lá embaixo que tá bonito. Mas aqui, aqui, os lados não estão. Não estão. Não está produzindo, corta. É melhor cortar, porque vai crescer, gente, do que ficar com o cabelo assim. Continuando aqui. Próximo. Torcendo. Colocando papel. Eita! Volta. Eu não acredito. Torceu um cabelão. Tacou fogo. Gente... Alguém avisa pra ele que já inventaram Babyliss? Meu Deus do céu. Eu tô indivinado! Gente... Eu não sei da onde saem as ideias de tacar fogo no cabelo. Gente do céu. Se uma prancha, um Babyliss já estraga, que dirá fogo! Nem é o fogo santo de Sião. Porque se fosse, pelo menos, abençoava a menina. Mas tá queimando o cabelo, misericórdia. Enfim, próximo. Tô descolorindo. Deixa eu chamar mechinha aqui. O Nino, o castelo. Uau! Uau! Meu Deus! Que trança... Volta! Nem parece a mesma pessoa, né? O Nino do castelo. Gente... Olha essa cor, esse loiro. E super combinou com o escuro embaixo. Pausa aqui. Pausa não, acabou, né? Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, gente, é exatamente... Não essa mechinha aqui. Mas ficou bonita! Ficou bonita! É assim. É clarear o cabelo. Só a parte de cima e a parte de baixo deixar escuro. Fica incrível. Eu gosto muito de fazer isso. Vocês veem que é muito mais fácil porque você consegue clarear aqui no tom que você quer. Porque aqui é rápido. Então o clareamento vai ser praticamente no mesmo tempo. Então não tem problema de manchar. Então é muito fácil. Pra quem quer ficar loira, de uma maneira rápida. Faz só o topo. Porque quando você abre, fica tudo loiro. Aí só embaixo mais escuro. Qual o movimento? Nossa! Fica incrível. Vai por mim. É verdade. Eita! Foi esse aqui que me marcaram geral. Olha isso, gente. Volta, 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 volta. Ó, ela é cacheada. Já é loira. Raiz escura. Ele é tipo colore global o cabelo dela. É o patinha dos graves, tá bom? O tom ficou lindo. Eu falei que não ia comentar sobre esse vídeo, né? Porque é um profissional fazendo, né? Mas, enfim. Vocês foram pedindo tanto, tanto, me marcando mais que a marca do... Nossa, eu ia falar. A marca da promessa. Enfim. Vocês viram, gente? O cabelo dela cedeu. Ficou parecendo estopa. Tipo assim. Não perdeu os cachos na ponta. Não perdeu... Perdeu no meio. Ficou... Volta pra vocês verem. Eu sou o mestre dos... Nossa, ficou ótimo. Amei. Oh, meu Deus. Tá vendo, ó? Aqui ficou... Nossa. Não ficou bom. A cor ficou linda, mas não ficou bom. Por isso, gente, que você que é loira, você tem que saber... O quanto o seu... Loira não. Você que é cacheada, você precisa saber o quanto o seu cabelo aguenta pra não perder o cacho. Porque fica muito ruim depois que perde o cacho. Você viu? Ficou... Tadinha. Mas enfim. Próximo. Ah, não. Não. Não é possível. Tá de brincadeira. Volta. Colocou pipoca, milho, óleo na casa. Cabeça. Sal. Eu já não gosto de pipoca. Aí me dá a ver do isso. Gente do céu. Mas foi só um vídeo. Não foi... Não é... Não... Não... Foi só pra fazer vídeo. Mas... Imagina esse óleo na cabeça, gente. Óleo... Se bem que eu já falei aqui, né? Que uma vez uma cabeleireira passou óleo de cozinha na cabeça da minha mãe. É o pai que viu. Ela foi na casa da cabeleireira fazer o cabelo porque ela tava doente e tal. E depois de fazer a escova, ela falou que ia pegar um olhinho. Aí ela foi na cozinha e meu pai viu. Ela passou óleo de cozinha na cabeça da minha mãe pra reparar. Tipo, a reparador de posta só finalizar. E ficou bom! Ficou bom! Enfim, cada uma que a gente vê na internet, né? Misericórdia. Próximo. Eita lasqueira. Corte químico. Não, não. Mas ó... Deixa acabar, deixa acabar. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Volta. Vocês viram, gente? O tanto de cabelo preto que ela tem. Foi feito um teste de mecha ali. Isso não existe! E desceu o descolorante pras pontas, onde tá loiro. O que vai acontecer? É óbvio que vai quebrar o cabelo. Olha lá, ó. Quebrou e tá mostrando o cabelo, tipo assim. Não passou no teste. Que teste! Que teste! É óbvio. O que você queria... Volta. Pra que que eu queria clarear um cabelo claro daquele jeito? Não tem cabelo... Tem umas coisas que eu não entendo. Eu não entendo. Eu acho que é feito só pra... Não, mas não pode ser feito só pra zoar. Porque o cabelo da mulher ali é cabelo de verdade. Você vê que tá precisando cortar ali embaixo também. Mas é cabelo de verdade. Ó. É óbvio que vai arrebentar. Não tinha nem que ter feito o teste de mecha aqui embaixo. Faria só na parte preta. Isso foi em salão. Enfim. Ainda bem que ele fez o teste de mecha, né? Porque imagina se ele passa em tudo. Que não é que se duvidar, né? Porque se faz o teste de mecha e passa no branco, misericórdia. Crê em Deus, Pai. Próximo. O que é isso, minha filha? Não. Não. Tá fritando o cabelo, né? Deve ser um tipo de cauterização. Mas, gente. Volta. É o cúmulo da preguiça, não é? Ó. Custava ter penteado o cabelo pra... Eu acho. Eu acho que é uma cauterização. Porque não é possível que ela vá passar a prancha num cabelo molhado, tudo assim, desalinhado, né? Gente. A prancha... Volta. A prancha, ela é uma chapa que fecha, né? E ela esquenta. Ela é pra quê? Que é pra alinhar os fios. Mas se o fio tá desalinhado, por que você vai passar o trem? Olha a fumaceira. Meu Deus do céu. Eu não consigo entender. Vocês entendem? O que passa na cabeça desse povo? Se o negócio é pra alinhar, o ideal é você pentear o fio, pentear, pra deixar o fio alinhado, aí você passa. Porque o máximo que você pode fazer é quebrar tudo o cabelo. Enfim, próximo. Eita, lasqueira. Corte químico. Mais um corte químico na cabeça inteira. Meu Deus. Volta. E tá num salão, hein? E tá num salão. Gente, eu não entendo como é que o salão filma ainda. Eu teria vergonha de filmar. Agora, eu não sei se foi no salão ou ela chegou assim lá, né? Não sei. Deixa eu ver de novo. E a menina tá tão calma. Como é que você estaria? Você teria calma também? Eu estaria gritando, desespero. Eu estaria falando, Jesus, me ajuda, me ajuda. Você vê que Jesus não ia fazer nada. Porque ele falou, eu mandei você pintar o cabelo. Não mandei, eu te dei um cabelo, você quis mudar. Gente do céu. Mas enfim, corte químico. Não olhou. Não olhou quando eu tava fazendo o procedimento. Tem que olhar, ver a resistência. É verdade. Mas enfim. O vídeo de hoje foi esse. Ah, foi curto, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, se você quiser que eu reaja às coisas que vocês veem aí na internet, é só mandar. Tá bom? Tenta não me marcar muito. Manda no e-mail o link. Porque senão eu vejo, entendeu? E se eu ver, aí é ruim de eu reagir assim. Eu posso até reagir igual esse da menina com cabelo, né? Eu sou o mestre dos magos. Eu já tinha visto, né? Colocaram aqui pra mim e eu reagi de novo. Por quê? Porque é uma coisa que eu falei que não ia reagir e pediram muito. Então eu vim comentar sobre. Mas eu gosto de reagir sem ver. Entendeu? As reações das queridonas fazendo em casa eu não vejo nenhum. Esses aqui, 99% eu não vejo. Esse 1% eu vi, que é aquele lá. Entendeu? Mas faz isso. Manda no e-mail pra eu não ver. Porque aí eu fico surpreso que nem vocês. Tá bom? É isso então. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já fui ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau! E aí